Sem médico há mais de um mês, os moradores de Ipanema, em Viana, decidiram colocar a boca no trombone. Até a semana passada, era este o cartaz que estava na fachada. Tiraram o lembrete ali que eu tirei foto, mandei para vocês, e me falaram que o médico chegaria às 7h30, mas aqui vai dar 8h e não tem médico nenhum ainda. Não é a única coisa que falta. Faz tempo que não existe profissional para aplicar vacinas. Dona Cecília é diabética e também nunca conseguiu medicamento na farmácia do posto. Segundo ela, às vezes falta até remédio para dor. Aqui nunca tem. Toda vez que eu pergunto, não tem do que eu tomo, entendeu? E quando tinha pediatra que eu trazia meu filho para consultar, duas vezes pediu para me pegar o medicamento. Quando eu cheguei no balcão, a atendente falou que não tinha medicamento. Falei, mas a médica acabou de falar, mas não tem. Nem o ibuprofeno para a febre infantil, você não consegue. Dentista tem. Tem, mas não atende ninguém. Fica preso aí dentro. Pode estar sozinho aí, que fala que não pode atender as pessoas, não. Seu Valtaíra explica o que aconteceu quando ele precisou do serviço. Dentista tinha, só que elas ficaram. Eu fiquei mais de hora esperando ali. Não tinha ninguém para arrancar o dente. Elas não conseguiram. Não arrancaram o dente. Outra reclamação dos usuários é que quando tem médico, a marcação das consultas acontece somente um dia na semana. E são apenas 30 vagas. Quem precisa ser atendido durante a semana tem que procurar ajuda no pronto atendimento de Arlindo Vilasque. Para a semana toda você tem que agendar somente na segunda-feira. Se passar mal durante a semana, você não consegue. Tem que ir para o Arlindo Vilasque. Enquanto nossa equipe ainda estava no local, a promessa foi cumprida. Resta saber se a médica que atende na unidade de saúde do bairro vizinho vai permanecer em Ipanema. Tem que ir para o Arlindo Vilasque. De lá, quando não encontra médicos também, que às vezes lá também não tem, tem que ir lá para o PA de autolagem. E quem não tem, tem que pagar particular mesmo. Porque se depender da saúde enviando aqui, você está... O senhor consegue pagar particular? Infelizmente não, minha senhora. Infelizmente eu não consigo pagar não. Tem que depender disso aqui, mas não está tendo jeito. Por isso que eu chamei o pessoal da reportagem mesmo, para ver se isso que melhora, né? Porque se depender deles aqui, a gente está lascado.